Vamos abrir para as perguntas. A gente vai chamar a Gabi. A Gabi que é a nossa estagiária. Tem trabalhado conosco. Aprendido muito a agrofloresta. Ajudado a gente em vários projetos. E ela vai agora trazer algumas das perguntas. A gente vai fazer dez minutinhos rapidinho. Porque a gente já estendeu bastante. Respondendo algumas perguntas. Vamos lá, Gabi. Diga lá, Gabi. Oi, boa noite. Então temos muitas perguntas muito interessantes aqui. E a primeira é... Peraí, Gabi. Peraí. Então a gente vai chamar a Gabi. A Gabi que ela vai agora trazer alguma das perguntas. Está funcionando? Me ouvem? Fala, Gabi. Estão ouvindo? Agora sim. Ah, ok. Tudo bem. Então, temos muitas perguntas muito interessantes. Temos uma do Caio Carvalho. Que está trabalhando com a exportação de frutas minimamente processadas para... Com produtores que têm fazendas de dez até sessenta hectáreas. E ele está pretendo introduzir para os seus parceiros a ideia da agrofloresta. Então a pergunta dele é de saber como é que é possível fazer uma transição de um pomar já formado em agroflorestal. Muito bom. Ótima pergunta. Muito bem. Bom, fico feliz que o Caio conseguiu entrar finalmente. Obrigado pela pergunta, Caio. Deixa a gente só resolver o problema com o microfone aqui. Perfeito. Como fazer a transição? Sim. De um monocultivo para um desenho mais complexo. Bom, primeiro, se você está em um monocultivo, você já tem o seu carro-chefe, digamos assim. E aí, a gente já participou de alguns projetos aí de conversão de sistemas. Principalmente no café, né? Principalmente no café, com certeza. Mas, aí você tem duas opções, tá? Primeiro, quais são as outras espécies que você vai... Que você quer consorciar no seu sistema? Você precisa primeiro selecionar essas espécies. Provavelmente você vai ter que escolher algumas que toleram um leve sombreamento, porque você já vai entrar num sistema sombreado. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, você vai ter que decidir se você entra com, por exemplo, árvores ou outros arbustos na linha das árvores que já estão ocorrendo, né? Ou seja, digamos que você tem um plantio de manga. Você radica uma a cada quatro. Ou você planta entre elas uma árvore emergente, por exemplo. Uma árvore que cresce mais alto e que não vai competir com essas duas. Mas você tem que avaliar se na sua situação você tem esse espaço disponível, né? Se não tiver disponível, você tem que fazer isso que o Walter falou. Fazer um desbaste. Ou você desbasta, por exemplo, uma linha inteira. Erradica uma linha. Erradica, corta tudo fora. E aí você trata essas árvores que foram desbastadas como espécies de serviço. Você vai cobrir o solo com a biomassa que elas geraram. Ou você tira, por exemplo, o massinho marão na linha. Não precisa fazer de estoca. Você pode plantar entre tocos, se for uma erradicação de linha. Você pode fazer poda drástica e manter a espécie que já está lá. Da que estiver diretamente próxima dessa nova espécie que foi introduzida para abrir uma entrada de luz. Você pode plantar na entrelinha. Depende do tipo de mecanização que você tem. Tudo vai depender do desenho. Tudo vai depender das espécies que você escolher. E também do seu manejo. Então, por exemplo, no café, uma coisa que se adota muito hoje na colheita de café. Especialmente quando a gente fala de café especial. O pessoal colhe o café no pano. Então, você distribui o café embaixo. Aliás, você estica um pano. Uma lona. Uma lona embaixo dos pés de café. E aí você derruba, seja com a mão, seja com aquela máquina, com a derrissadeira. Todo o café sobre a lona. E aí fica muito mais fácil de você juntar esse café. E aí se você tem uma árvore no meio, acaba dificultando um pouco esse processo. Ou até se você está numa área gigante, que você faz colheita mecanizada. Que você usa aquelas máquinas que passam por cima do pé de café. E aí se você tem a árvore no meio, você não consegue colher. Então, nesses casos, você precisa entender o manejo que você vai adotar. O procedimento ou a operação que você vai adotar. Você vai definir se você vai colocar outras árvores na linha de fruta ou em linhas separadas. Se cabe na entrelinha ainda, por exemplo. Ou você vai passar uma máquina, então não vai caber na entrelinha. Ou então ocupa uma entrelinha a cada três entrelinhas. E nós respondemos aqui com exemplos. Mas eu acho que para dar uma resposta mais concisa. Qual que é a forma de fazer a conversão? Modular e gradativo. Então, suponha que não exista mais interesse em ficar com aquela espécie que já existe na área. Não derruba a área inteira. Faz uma parte, usa essas espécies como biomassa. Ou mesmo planta com a espécie lá ainda para não ter um impacto de calor muito grande. Por exemplo, de mudança ou de solo exposto. Então, faz isso de forma modular e gradativa. Isso aí. Beleza. Diga lá, Gabi. Temos outras perguntas mais específicas sobre agroflorestas e hortaliças. A pergunta é quais são as espécies florestais recomendadas para implementar dentro de uma horta? Se alguém tem horta em casa que quer guardar para um ciclo mais ou menos de 20 anos. Quais espécies recomendam de plantar? Guardar? Quer manter ela no sistema para 20 anos. Essa é uma pergunta interessante. Vamos lá. Ok, vamos lá. Eu acho importante abrir com o fato de que não existe uma receita de bolo. É sempre um desenho onde está a sua horta. Qual é o caminho do sol. Se venta ou não. Se tem espécie de bordadura. Em que ambiente você está. É sempre um desenho novo. Que tipo de solo você tem ali. Mas tem algumas espécies que nós podemos recomendar. Que são principalmente espécies que podem ser manejadas. Facilmente manejadas. Que toleram muita poda. Podas intensas, podas constantes. Que geram a biomassa de cobertura do solo. E que abrem luz para que as hortaliças possam continuar existindo. É, porque se a gente está falando de um sistema produtivo que tem hortaliças. Ele precisa de muita luz. São espécies de clareira. São espécies que precisam de luz intensa o ano inteiro. Então a gente não pode ter árvores que abrem uma copa muito densa. Então você tem que buscar espécies que não tem copa densa. Que tem copa rala. É a primeira coisa. Segundo, que perdem as folhas em parte do ano. Isso é interessante. Que são decíduas, a gente fala. Espécies decíduas. É legal. E terceiro, que toleram essas podas constantes. Aí, dependendo da sua área. E por que você quer entrar com essas espécies arbóreas. Mas você pode entrar com frutíferas, por exemplo. É muito comum a gente colocar em hortas citros, por exemplo. Citros quase que não faz sombra. Ele não abre muito. Mas você tem que podar constantemente. Você pode entrar com abelicide, que a gente já mencionou aqui. Ou o ingá. Outras. Moringa, por exemplo. A moringa tem as folhas muito miudinhas. E ela é muito fácil de manejar. E ela tolora muito bem a poda. E é uma planta. Ela é comestível. Você pode usar ela para galinha. Você pode comer. E a nutrição das folhas dela no sol são super bem-vindas. A banana também. Banana. Banana. Com certeza. A planta é banana. Só que assim. Absolutamente. Qualquer árvore que você for plantar. Você precisa necessariamente manejar. Ao menos uma vez no ano. E o que significa manejar? Fazer uma boa poda. E a poda depende de qualquer objetivo dessa espécie. Se é uma espécie madeirável. Você vai conduzir o fússio ou o tronco o mais alto possível. Retirando os ramos laterais. Se é uma espécie frutífera. Você precisa deixar a copa baixa. E abrir essa copa como um cálice. Para que ela receba bastante luz no interior. Em todas as folhas. E arege bem para não dar nenhuma doença fúngica. Para você conseguir colher esses frutos em uma altura mais baixa. Se é uma árvore de serviço. Para a produção de biomassa. Aí sim. Você pode podar de uma maneira mais bruta. Ou o próprio guantu. Você pode manter no sistema por mais anos. Você não precisa tirar ele tão logo. O urucum também é uma espécie muito legal. Você pode entrar. Mas se você está falando de um sistema para ficar 20 anos. Eu entendo que seja uma frutífera. O ideal seria a citros. Ou até. Você pode entrar com uma manga. Só que poda anual. Tem que podar anualmente. Você pode entrar com abacate. Mas ele jamais pode ficar daquele jeito gigantesco. Desses abacates que o pessoal planta na rua. Você tem que. É legal você colocar aí no Google. Coloca aí. Imagens de pomares comerciais de manga. Ou pomares comercial de abacate. E você vai ver a arquitetura dessas árvores. Como que elas ficam quando elas são manejadas anualmente. Elas são totalmente diferentes dessas árvores. Que a gente deixa crescer gigantescas. Gente. Apenas mais uma pergunta. Bora. Gabi. Manda a nossa última pergunta. Espera. Espera. Então. Para a última pergunta. Temos uma sobre os sistemas montados. Estão perguntando se as árvores estão cultivadas também. Ou é só para sombra e foragem pelos animais. Exatamente. Na verdade. Ok. Voltando. Sobre o sistema montado. As árvores. Elas são nativas. Elas podem ser plantadas. Mas tem árvores muito antigas. Mas também são plantadas. E não é só para forragem e sombra. Elas produzem trufa nas raízes. Que também é um sistema de coleta. Mas principalmente. Elas produzem a bolota. Que o pessoal. Por exemplo. No freixo do meio. Usa não só para alimentação dos porcos. Mas torram a bolota e fazem uma espécie de cevado. Uma espécie de café de bolota. E também para a alimentação humana. Tem pães de bolota. Mais como uma punk. Por assim dizer. Mas o principal é a produção da cortiça. Cortiça que nós conhecemos. Das rolhas. Rolhas de vinho. Cortiça. Rolhas de vinho. Eu tenho uma rolha aqui. Isso é cortiça. Isso vem dessas árvores. Isso vem basicamente. Portugal é responsável. Portugal e Espanha é responsáveis por mais de 90% da produção de rolha do mundo inteiro. Essas árvores são manejadas de nove em nove anos. A cada nove anos existe. Isso é uma questão muito legal para a gente pensar no conceito de manejo de longo prazo. A gente pensa de uma forma muito imediatista. Todos os donos de montado, pequenos agricultores, que são na verdade, mais do que agricultores, eles são agroflorestadores, eles têm agrofloresteiros, eles são donos de agroflorestas. Eles têm essa agrofloresta tão antiga. E são pequenos proprietários. São propriedades pequenas. Eles coletam essa cortiça, essa casca da árvore, a cada nove anos. E esse é o ciclo que tem que esperar para a casca crescer o suficiente sem danificar a árvore. Tem pessoas especializadas nisso. O preço da cortiça é alto. São pouquíssimos países que ainda têm cortiça. E a pessoa é especializada. O cara que tira a cortiça, ele tem um machadinho, ele corta a cortiça, rasga a parte da árvore. É um conhecimento ancestral. Eles sabem exatamente quanto de cortiça tirar, quanto de cortiça deixar. E esse é o principal produto, na verdade. Além dos porcos e outros animais e da bolota ou da oliva. Quando existem olivas nesse sistema, o principal produto é sem dúvida a cortiça. Mesmo tendo que esperar nove anos. E assim pessoal, vale a pena assistir esses vídeos. A gente ainda está disponibilizando. Tem mais um para ser solto aí no YouTube. E é uma série de quatro ou cinco vídeos que a gente colocou no YouTube. Justamente sobre o manejo do montado. A gente fala primeiro dessas espécies mais tradicionais. A criação dos porcos. Como que são as maternidades que são maravilhosas. Que as mães têm os seus filhotes soltos numa área gigantesca. Coisa mais linda. Não existe chiqueiro. Não existe esse conceito de chiqueiro. E o manejo das árvores. Quais são os produtos das árvores. Esse manejo da cortiça. E outras árvores. Outras espécies. Tem, por exemplo, o pinus pinasterus. Pinus pinéia. Pinéia, que é o... Qual que é o nome dele? O pinoli. Pinoli. Para fazer o pesto. Muita gente falando que é o pinoli. A oliva da azeitona. Enfim, tem diversas espécies. A castanha portuguesa também pode entrar. Tem diversas espécies que estão do Mediterrâneo. Que podem diversificar o sistema montado.